Olá, sou o professor Léo Matos, vou comentar aqui a parte de informática da prova da Polícia Federal aplicada hoje, né? E todo mundo aí tá querendo saber qual é o gabarito extraoficial aí das questões, das seis questões que caíram na prova. Gente, essas seis questões com certeza trouxe alguma dificuldade para o candidato, porque algumas você tem que interpretar, você olha ali a questão de informática você fica na dúvida, o CESP realmente escreve um pouco complicado, então fica realmente na dúvida do gabarito, né? Mas quatro dessas questões foram questões que naturalmente a gente trabalha em sala, então não teve tanta dificuldade, tá bom? Então vamos lá. A questão de número 18, né? Eu não sei qual é a prova de vocês, mas a que eu estou aqui é a questão de número 18 fala assim, ó, no Internet Explorer 10, por meio da opção Sites Sugeridos, o usuário pode registrar os sítios que considera mais importante recomendá-los aos seus amigos. Tá errado, não é um local para você cadastrar os sites que você gosta Na verdade, o Internet Explorer, ele sugere sites a vocês de acordo com os conteúdos que vocês visitam na internet Então se você visita muito site de esporte, ele vai te sugerir alguns links de outros sites que falam de esporte Então, na verdade, quem te sugere não é um amigo seu ou você sugere a um amigo seu Na verdade, quem te sugere é o próprio Internet Explorer Então essa questão está errada A outra questão foi sobre o Mozilla Firefox Aí fala assim, ó, nas versões recentes do Mozilla Firefox Há um recurso que mantém o histórico de atualizações instaladas No qual é mostrado o detalhe como a data de instalação e o usuário que executou a operação Esse recurso não é um recurso tão conhecido Até mesmo eu não costumo passar esses recursos extras, né? Naturalmente de navegadores Quando se fala de atualização, realmente o Firefox, ele traz em suas versões mais novas Atualizações automáticas Ele mesmo atualiza os componentes novos que surgem para o navegador Mozilla Firefox E quando ele faz essas atualizações, ele vai registrando a data de atualização Então se você for lá no menu ferramentas do Firefox Se você estiver aí testando Se você não for no menu ferramentas do Firefox Em opções, você vai encontrar uma série de opções Numa guia chamada de atualizações Vocês vão conseguir ver as atualizações que foram feitas no decorrer do tempo Com a data da atualização Agora, eu estava mexendo no Firefox E não consegui verificar, por exemplo, o nome do usuário Porque ele fala, ó, data de instalação e o usuário que executou a operação Essa parte de o usuário executou a operação, eu não consegui identificar Então, logo, eu considero essa questão incorreta, tá bom? Ah, professor, e se ela for considerada correta na prova? Ah, essa é a possibilidade, já que é uma questão que a gente não tem muito contato com ela O problema é que se sair realmente o gabarito como certo Nós vamos ter um embasamento com base nas ferramentas do próprio programa Que realmente a gente não encontra o nome de usuário nessas atualizações, tá bom? Então, essa questão, para mim, está incorreta Questão 20 Um arquivo sem conteúdo pode ser criado e armazenado em um disco rígido do computador Desde que seja nomeado no momento da criação É uma outra questão que vai gerar muita dúvida Veja bem, posso criar um arquivo sem conteúdo? Sim Se você quiser fazer um teste agora, você clica com o botão direito na área de trabalho do seu computador Ou clica com o botão direito no disco rígido do seu computador Você vai ver que tem lá opção para criar novas pastas Mas também temos opções para criar novos arquivos Novo arquivo baseado em texto Novo arquivo do Word Nova planilha do Excel E quando você cria, naturalmente, vem sem conteúdo Porque é uma nova, né? Um novo documento Um novo documento de texto Vem sem nada, vazio O problema é quando no final ele fala assim, ó Desde que seja nomeado no momento da criação Então, essa parte gera dúvida por quê? Quando você for fazer o teste dessa questão Você vai ver que você não coloca o nome Naturalmente, quando você dá um novo Ele já vem com um nome Novo documento de texto Só que não deixa de ser um nome É um nome? É Você escreveu? Não Mas é um nome? É Todo arquivo deve possuir um nome? Sim Então eu considero que a questão está verdadeira Ou seja, desde que seja nomeado no momento da criação Todo arquivo tem que ser um nome? Sim Ele não falou renomeado Ele falou nomeado Nomeado é você dar um nome Quando você cria, já dá um nome automaticamente Lógico que é uma questão que na minha opinião está correta Mas o CESP pode trazer um gabarito errado Dizendo que você não nomeou Que pode vir com um nome já definido na hora da criação Lógico que a gente vai fazer o quê? Criar um recurso caso esse gabarito saia como incorreto Tá bom? Mas pra mim a questão está correta Porque todo arquivo deve ter um nome Não importa se foi você ou se ele foi criado automaticamente Ele foi nomeado Tudo bem? 21 Um dos objetivos da segurança da informação É manter a integridade dos dados Evitando-se que eles sejam apagados ou alterados Sem a autorização do seu proprietário Então essa questão está verdadeira Ou seja, o que é o princípio da integridade? Nós aprendemos nos nossos cursos Que nós temos os pilares da segurança da informação Que são os princípios que garantem que a informação atinja o seu objetivo Dando continuidade nos seus negócios Nós temos os princípios da confidencialidade Da integridade Da disponibilidade Da autenticidade Aprendemos muito bem isso nos cursos Tanto online quanto presencial Tá bom? E o princípio da integridade É exatamente a garantia de que a informação não será modificada Alterada Ou até mesmo apagada Porque quando se apaga está alterando Então a questão está correta Um dos objetivos da segurança É manter a integridade Evitando que eles sejam apagados ou alterados Sem a autorização do proprietário Pode ser apagado? Pode Pode ser alterado? Sim Somente para pessoas autorizadas Tudo bem? Então a questão está correta A questão 16 Eu fui até a 21 Mas lembrei aqui que tem a 16 Vamos lá A questão 16 fala assim No Windows não há possibilidade do usuário interagir com o sistema operacional Por uma tela de computador sensível ao toque Tá errado Porque nós aprendemos que uma das novidades que surgiu no Windows Na versão 7 Foi exatamente o monitor touch screen Suporte a monitor de tela sensível Novidade essa apresentada no Windows 7 E também vimos no nosso curso online A novidade para o Windows 8 Que é o que? A possibilidade de trabalhar com o Windows em tablets Suporte a tablets É uma novidade do Windows 8 Nos cursos de exercício No Ironman presencial Nos cursos de intensivo de exercício Nós vimos essa questão claramente Porque eu falei O Windows 7 tem suporte a monitor touch screen Novidade No Windows 8 a novidade foi suporte a tablet Tá bom? 21 21 já foi, desculpa 17 No ambiente Linux é possível utilizar os comandos Para copiar arquivos de um diretório para um pendrive Também questão vista em sala Questão abordada no Ironman Nos cursos presenciais, no online Questão tranquila Porque a gente sabe que realmente existem os comandos para copiar E não só para copiar, mas também para transferir Nós vimos que o comando para copiar é o CP CP, o nome do arquivo e o diretório de destino E quando a gente quer transferir ou renomear Nós usamos o comando MV Então nós vimos isso aqui no Estúdio Aulas Nós vimos nos cursos presenciais do Espaço Campus E com certeza ajudou a gente resolver algumas questões Realmente foi uma prova chatinha, né? Algumas questões bem chatas Coisa que o CESP realmente às vezes aplica na sua prova Então a gente tem que sempre estar preparado Para uma questão ou outra Que a gente tem que interpretar, tá bom? Espero ter ajudado vocês E uma boa sorte Boa noite E abraço para vocês Tchau 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 Obrigado.